Preta da cor do pecado, certo eu estou errado Hipnotiza com seu rebolado, o sonho de um favelado Não, 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 não Preta você tem o dom Rebola a ideia Ei, 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 ei Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E o que vocês querem ver? Sangue! E o que vai escorrer? Sangue! É essa ilusão, estou feliz por sentar na final Juro que eu até fico triste por ter que te dar um pau Porque você é meu amigo e eu quero te ver vencer Certeza que essa sua vai doer mais em mim que em você Mais em que você, então seja eficaz Entendi, mano, que na batalha você anda pra trás Ele vai ficar tipo de perder, bate a nave Você vai perder, então você já pode ficar suave A rima é louca E ou você tá perdendo a chance de calar a boca Aí, a ideia compôs Já separei os três caixões para guardar vocês dois Eu tá suave, separa três caixões Na verdade, você sabe que eu tô sucinto Então, na verdade, você tá ligado Vai ter que ter mais dois, ô cuzão Porque eu já separei cinco Ele se enche de pino Cinco dentro da mão A minha é fechada Então tudo bem Então tudo bem Porque eu rimo há vários meses E você falou até do pó nessa sessão Só que você sabe que eu vou rimando há vários meses Pode parar, acabou É o Novos Deuses Vamos lá, vamos lá Barulho para cima de Salvador e 90 Dox e Zulu Zão Vamos novamente aí Salvador e 90 Dox e Zulu Zão Mãos para o Salvador e para o 90 Vamos lá Dox e Zulu Zão Abaixa, eu vou contar É, mano, tá foda, velho Tá foda, cara Tem mais de duzentas pessoas aqui, velho Faz de novo o que, irmão? Vamos contar, mano Mão para cima para quem gostou Das rimas do 90 e do Salvador Vamos lá Foda, foda, foda Aí, ó Aí, ó Falei, ó 138 a 132 1 a 0 Salvador e 90 Foi que o bagulho tava igual, velho 138 a 132 1 a 0 Salvador e 90 Terminou, começa Joga a mão pra cima Que o barato tá doidão, hein? Joga lá Vai Vai matar, vai morrer Vai morrer, vai matar Vai morrer, vai matar Vamos ver, eu quero ver Sai 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 Ai, ai, ai Yo Ai Você vai retornar ao pó, não é problema Me chama de Rick e de Fenex porque eu carrego o Atena Ai, então é bom você ficar pra lá Entende, mano, o que não fiz talia eu vou matar E essa aqui é a parada Eu não te reduzo a pó, eu te reduzo na porrada Irmão, você tá ligado, mano? É o embate Você vai ficar amassado igual carro quando bate Vai reduzir na porrada, então pode pá Pode começar porque eu sei, vai demorar Não aguenta, você tá ligado, né, putzão? Enquanto na final do sul usado você vai tomar até o sol Tudo bem, mas fala, não faz sofrir Aê, trutão, você é grandão Já ouviu falar de Davi? Aê, você vai pode, essa é a queda Só que esse golinho azar aqui, se eu jogar ele e fumar pedra Aê, fuma pedra aí, então pode pá Entende na batalha que eu vou te esbanar Na verdade é isso que aconteceu O pequenininho bateu no grande, o pai dele que escreveu Vai demorar pra te bater, eu tô ativo Quanto mais te bato, irmão, mais me divirto Você tá ligado, olha só que é sua queda Passou a testa grande, eu só preciso de uma pedra Você precisa até de uma pedra, não é normal Só que nesse cérebro tem a filosofal O quanto você tá achando que vai me gastar Segura pra esse herói, o luzão te arrebenta Tudo bem, ele tá atrás de folhinha Com a pedra filosofal atrás da varinha das varinhas Aê, você tá sem sorte Na verdade você perdeu o nariz, herói no que nem Valdemort Aê, é um só que representa Tá ligado Vai ser você, Zuluzão Zuluzão e 90 Vai dar merda, vai dar Vocês vão me dar, vai Vai dar merda, vai, dar merda, vai Vai dar merda, vai Vai dar merda, vai Mano Yo Parabéns aê a vocês que estão fazendo essas rimas legais Queremos agora um pouco mais, tá ligado? 90 vs Zuluzão, terceiro round da grana final 90 começa? Joga a mão pra cima todo mundo que é a última da noite Muito obrigado a vocês Tá gerou rendido, tá gerou rendido Bota a mão pro outro porque o bicho é de bandido Tá gerou rendido, tá gerou rendido Bota a mão pro outro porque o bicho é de bandido Tá tranquilão Cê sabe que pra mim é uma ironia 90 vai chegando fazendo uma poesia Porque eu faço todo dia Fumar a pedra filosofal não faz você ter a filosofia Não preciso da filosofia Porque nós estamos na batalha social Só quero a sociologia Então na verdade cê sabe a entrada de tuas guia Aonde você bate não corre a reveria Essa é a verdade Sociologia a gente faz com comunicação Humanidade Irmão, cê tá ligado que tu é vacilão Cê estuda a sociedade mas não abraça o irmão Como que eu não abraço o irmão chego no free Cê tá carente? Cê gosta caro Pode dar um abraço aí Não precisa passar caro irmão Cê é de ficar tranquilão Quem tá rimando é o Julusão Quem tá rimando é o Julusão Só que pra mim é sério mas é um bobão Eu tô carente e cê é vacilão Que nem a poesia da mina É pra salvar da depressão A poesia dela é pra salvar da depressão Enquanto eu gosto disso eu faço improvisação Só que eu tô cortando lembrando dos meus irmãos E toda vez que eu faço sai sangue do coração Sai sangue do coração Agora cê repara A rima é violenta e sai sangue da sua cara Todo mundo é carente Pra mim você é à toa Só que sua carência é carência de rima boa Carência de rima boa tá suave né irmão Então isso é carência cê sabe que é informação Na verdade não é carência mas eu fecho cá minha alma Carência tá isso tudo mas não vai ser das palavras Calmas nessa batalha Vamos lá família escolham um indivíduo E façam barulho certo? Silêncio aí silêncio aí Silêncio aí Silêncio aí Faz o freestyle aí, Juluzão! Faz o freestyle digitalmente com o Docs aí, mano! Dá espaço aí, família! Dá espaço pro Juluzão aí! Eu trouxe o meu pai pra bater em todos os lugares! Sem vontade aí, família, sem vontade, mano! Eu não sei nem o que falar, tá ligado? Olha, o negão desse tá me chorando, pai! É muita moça, tá ligado? Sabe por quê, João? Porque de verdade, só quero mandar um papo antes do Free, mano! De verdade, os caras falam, ah, é só, é só, é só eu mesmo, tá ligado? Nós sai, nós sobrevivem, cara! Eu tenho 24 anos, tô rimando há 3 anos, tô feliz pra caralho, mano! Cês não sabem a felicidade! Eu tinha esse mano aqui, ganhamos o terminal, tá ligado? Foi foda, mano! Eu tava uma cota sem rimar mesmo, meio Docs, mano! Então, de verdade, mano, eu só quero agradecer a esposa cedido! Para os bicos, mano, quando eu colei aqui no evento do BDA Hip Hop Tour, Os caras falam, ah, João, cê cola no bagulho pra trampando, cola pro BDA Hip Hop! Aqui, caralho! Certo? Então, o bagulho é o seguinte, mano! Eu só quero agradecer, mano! Ei, Docs, quer deixar um salve também antes de nós fazermos esse Free? Sem maldade, família! Primeiramente! Primeiramente, boa noite a todo mundo, tá ligado? Eu só queria dar um salve, semana passada o HC ganhou! Hoje nós ganhamos só pra mostrar que o terminal tá nessa pula, certo? Faz maldade! Que é nós heróis mesmo! É o seguinte, família, o Zuluzão, ele trampou aqui no BDA Hip Hop Tour, tá ligado? Como segurança da parada, ele tava ali com a gente, a todo instante, ele falou assim, mano! Com segurança ali, ele faz um rap, tá ligado? Aí olhando pro cara, ele falou assim, aí negão, cê representa bem, mentiu, cê vai batalhar na UB, fô! Olha aí o resultado, irmão! Uma salva de palmas pra esse monstro guerreiro daqui, tá ligado? Aí! De verdade, parça! Céu real! Família, licença aqui, tá ligado? Só pra mim dar um papo de verdade, meu! Da hora a câmera, tranquilo! Mas aí, não é nada disso não! Eu só queria dar um salve, tá ligado? Que esse mano aqui, nós se trombando é de agora, tá ligado? Muito antes de eu sonhar em ser sorteado na UD, nós já se trombava na Batalha de Pirituba, tá ligado? E mano, eu batalhei com o Apollo, fiz uma batalha foda, fiz uma batalha foda com vários moleques! Mas é esse, mano, merecia muito mais do que eu hoje, muito mais do que o Apollo, muito mais do que qualquer pessoa aqui, tá ligado? Hoje era o dia dele, mano, parabéns! Rimou demais! Muita luz! Rimou demais! Parabéns! Barulho pro pai do Big Mike! Cês falaram que eu tô animando mal, trouxe meu pai pra bater em todo mundo! Freestyle, 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 sortava o DJ Tuba! Meu Deus!